E quem quer de cor esperar, outros dias onde você viveu Alô galera, Binha Cardoso aqui no maior Sanjão da região do Maranguá Pensa arraia maravilhoso, olha meu sucesso Mas como é que eu vou ficar na paz, se eu não posso ter você Como é que eu vou ficar na paz, se eu não posso te ver Vem pra cá, vem ver Binha Cardoso, vem ver esse show de show Vem ver esse Sanjão, esse arraia imensa que cada ano cresce Valeu Teógio, valeu meu prefeito Átua Câmara Valeu compadre Ivan Rio Verde Parque Show Binha Cardoso, show de show Galera, a gente tá aqui no quarto arraia do povo Mega estrutura, muitas atrações e trazendo tudo pra vocês A Limão Produções, você confere tudo em todas as redes sociais com a Limão Produções Confere aí galera Pensa arraia do povoaking Com o local está aqui no quarto arraia do povo e vairer É show que tá aqui no quarto arraia do povo e vai-repar É show que tá triste com a limãocompíата para caçar E vai so B E vai...